Música 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 Não sei se não, não sei se não, que eu não me lembro. Não sei se não, que eu não me lembro. Então não sei, que eu não me lembro. Vejo sua ampl��. Eu acabei de ver ido, Eu acabei de ver, Eu acabei de ver, Eu acabei de ver. Era um coração que se me chama Eu acabei de ver, Eu acabei de ver, Eu acabei de ver, Se um pará deço a noite, com a terra sopílios e eu estou aqui. Esta é a gravação que me fez, não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Andes, meu amor, não encerrou Mas em Hoo-Nghtiel e em Crião do mundo Qual a amigual de quem tem lá, não é Agora, pode acontecer Qual a amigual de quem tem um salão Já a amigualmente, como quem tia quem tem lá, não é Estar com a minha vida e o que eu posso A minha vida e a minha vida O meu amor O meu amor Amém. antes de ver o que eu estou aqui. Nós temos uma alegria, as escutas estão no trono que o que eu fiz, já que não saia, não vai ser na vida. Nós temos uma alegria, nós temos uma alegria mas ele se vê em uma poupança e eu o rai. O que eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, Desano a minha vida, não há mais nada. Bela luta como um homem e um maleno de sua vida. Tio, Tio, Tio! e não me esqueça de ver. Não me esqueça de ver, não me esqueça de ver, O amor, o amor, o amor, eu me lembro De toda hora, o amor, eu me lembro Mas levando agora uma dica A minha galha, a minha garrafia, a dor Como você faz isso em casa, ele está no urano De aqui, mas você está na minha vida e você vai ver um livro que me está gravando e sempre sempre está em um tempo e sempre está no meu tempo, todo está em me. Amém!